Estes diagnósticos trouxeram-me um bocadinho mais de, como se diz em inglês, awareness, ou seja, estar mais à alerta para aquilo que está a acontecer com o meu próprio corpo. Nós ficamos sempre para trás. Estamos com pressa para isto, estamos com pressa para aquilo, temos que fazer isto, temos que cumprir esta tarefa e nós ficamos sempre para trás. E as doenças não me deixam fazer isso porque eu não posso comer sem picar o dedo, eu não posso comer sem dar insulina, eu não posso fazer a minha vida sem parar todas as semanas para dar a minha injeção dos imunossupressores. Portanto, há sempre aquele momento em que eu sou obrigada a parar e a olhar para mim e a cuidar de mim, no fundo. Ter uma doença acaba por nos despertar para aquilo que realmente é importante na vida.